Não, não Não vá, não vá, não vá! Não vá, não vá! É a teia não vá! E a gente não vá... Não, não não, não vá, mas o lugar é que ele tem! Não não, não vá. Não vá com uma artista. A artista não serve para criar algo com você. Não, não vá. E assim, tudo que tem início e sem fim... E dificuldades tudo na passa A minha boca tá topo e nem vizinho Não basta fazer receita na campanha de fúco Tá e andando a bairros que a sua tomba Indoloco-te, tá dado da tapado O chinelo ainda tá foco-te Alguém tá saindo na rua, amigo, fã número zero Só buda consertaria, me liga pão de mineiro Tá sinta que alguém que a cusita pega na sojão Outros que gostam da música é da mista e olha-o Pudete pensou tá vestindo a suma americano Se olho relaxado, a escita alfano O miste miste, o miste com o meu miste grava o som Calco não tá mora que tá bem com o som Tem que ser o cuidadoso, tá preparado pra gozo Propa com a misto, tem que ser o cauteloso A rende dificuldade, niggas, que é despedado Ser o músico na Guiné, cusa complicado Limpobanha, toca, toca, agata, tene, taco Músicos de Guiné, tudo tá vivindo a cancô A rende dificuldade, niggas, que é despedado Ser o músico na Guiné, cusa complicado Limpobanha, toca, toca, agata, tene, taco Músicos de Guiné, tudo tá vivindo a cancô Apoio moral, que lá nunca cata falta Apoio financeiro, não caça com o que cê bota Apoio, porque cada apoio, o suteio é cúco Mas também tem o nervo, tô com o que cê bota Fertendo a suco É mais gosta de financiar, a bala, diz que na balança Mesmo sem apoio, não cai na preta esperança Seu dinheiro é massa com o médium tucudamas Na vipo, ali niggas, cusa pista roba Mas, papas e clip Tá grava a música, os amanhe, tá bindi na fera É tá bindi no calor, é cume no casera Não faça torna friggisa, mas vai fera de bande Tá jona ru, negoza, com a mi bufame Isti popati sede Veto d'outro muri, niggas, targa mon navari Outros, tá bindi fuco, outros fera, que tá vai bari Na junta, junta dinheiro, pa pudi grava a música Bota a lança pra manhã, pega na bupão com manteiga Parede dificuldade, niggas, cusa espitado Ser o músico, na guine, é cusa complicado Nipo banha, toka, toka, a gata, tene, toko Músicos de guine, tudo tá vivindo a gongô Parede dificuldade, niggas, cusa espitado Ser o músico, na guine, é cusa complicado Nipo banha, toka, toka, a gata, tene, toko Músicos de guine, tudo tá vivindo a gongô Na metade, sociedade, nunca purista vontade Nisurota, só o que lá já nangimundru nari Só tá cantando, não ouvindo, puta, tene, tene, tene Amigos, mas também, cabo, diz que se com Mó, tene, inimigos, se apaixonar e Bajudou com tal, que é cuna, cinti Que é suma e tá cantando, é tanco, mami Novelha geração, e eles, que não afiança nene Estudo de gravação, que ele é camisita Nen, cacume, capulí, faça sem monguega Essa costa, que nem se cata, ceta Dá valor pra ser artista Basta já botar cumpraçantes, na mesmo peco É tão útil, é cantar valores, ou suma Cerco, que é que manda no cana, bata, Tá cantando com ódio, com fome na barriga Com nota gravando no estúdio Tenho certeza, um dia, na chique, é com censura Não acaba, não bata baita americano Diga, não grava no riba Valente dificuldade, niggas, quer espetá-lo Ser um músico na Guiné Custa complicado Tipo banha, toca, toca, cada trem e taco Músicos de Guiné, tudo tá vivindo a cancô Valente dificuldade, niggas, quer espetá-lo Ser um músico na Guiné, tudo tá complicado Tipo banha, toca, toca, cada trem e taco Músicos de Guiné, tudo tá vivindo a cancô E tem aquilo escutando que digo Maipop sinônimo de banditista Mas pelo contrário O dia é dificuldade Tudo na passa TCHU NSU Aplausos Também